E aí pessoal, para quem anda acompanhando aí o site do Construct 2, foi anunciado a nova versão, o Construct 3. Então hoje eu, Thiago do canal Jogos Gerais Pro, vou estar mencionando um pouco sobre o anúncio, falar também a minha opinião do que eu achei e o que eu espero do programa. Então primeiramente, no dia 1º, hoje é dia 3, no dia 1º eles anunciaram. E o anúncio foi legal, mas ao mesmo tempo foi um pouco desastroso, porque eles mencionaram o programa, falaram dele, mas não adicionou nenhuma tela. Para piorar, eles adicionaram o aspecto do preço, que o preço não vai ser mais compre uma vez e tenha para sempre. Vai ser anualmente, você vai pagar 99 dólares anualmente. E isso eu posso garantir que 99% das pessoas odiaram, porque ninguém gosta de pagar uma coisa sempre, uma assinatura. As pessoas preferem pagar uma vez e ter. Mas também tem o aspecto de que eles vão manter a versão grátis para quem não comprar, o que vai ser bom. Outra coisa também que não foi recebida com muito sucesso, que eles esperavam, é que o Construct 3 vai rodar dentro do Chrome. Na realidade, ele vai ser tipo um add-on do Chrome, como vocês podem ver nas extensões. Está vendo? Tem o add-blocks, add-block plus, tem uma porrada de extensões no Chrome. E o Construct 3 vai ser uma extensão do Chrome. Então, assim, muita gente acha que é má ideia, outros acham que é boa ideia. Até agora eu não posso dizer nada, porque eu não vi rodando ainda. Eu vou mostrar para vocês outros posts que eles colocaram. Mas eu imagino que não vai ser tão bom pelo aspecto de que meu Chrome já dá problema quando eu abro 20 tabs ao mesmo tempo. Então, eu imagino que não vai ser uma coisa muito boa para rodar jogos grandes sem quebrar o Chrome. Esse foi o primeiro. Na realidade, estão os dois pontos negativos aqui que eu achei. Foi o preço e o aspecto dele rodar no Chrome. Aí, no dia 2, eles começaram a jogar algumas telas aqui. Uma delas foi essa aqui. Como você vê, é o Chrome. E ele já te mostra aqui o localhost. Está vendo? A mesma coisa para você rodar o jogo. A única coisa que eu acho que você vai ter vantagem, também nem sei, vai ser o aspecto de você rodar o jogo porque você já está dentro do Chrome. Então, acho que essa vai ser a única vantagem. Mas, fora isso, eu não vejo tanta vantagem assim. Eles postaram mais imagens. Eles modificaram a interface para uma coisa mais tipo flat. Você vai ter que logar no Construct 3 para poder rodar ele pela primeira vez. E depois, eles dizem que você pode rodar ele offline. No caso, se você não tiver internet ou até mesmo internet intermitente, que é aquela que funciona às vezes, mas não sempre. Vamos dizer pelo aspecto devagar. Eles mencionaram muitas coisas. No caso do display de ser 4K, vai funcionar. Mas, isso também funcionaria para o computador. Então, não faz diferença nenhuma. Algumas propriedades que você vai poder adicionar ao invés de colocar o valor. Você pode colocar uma fórmula matemática. Vai ter todas as outras características que eles dizem. E também o aspecto offline. Sobre o Construct 2, eles falam que vão estar fazendo consertos. Vão estar mantendo. Mas, as novas características, eles vão jogar para o Construct 3. Isso aconteceu com o Construct Classic. Chegou uma hora que eles continuaram a fazer updates. Mas, depois, eles pararam de lançar coisas novas. Até que eles mataram. Pararam de fazer as atualizações. Então, eu acredito que vai ser a mesma coisa. Aqui são algumas mais imagens. Está vendo? Aqui você tem a tela do jogo. Vamos colocar assim. E aqui é quando você está rodando ele. Tem mais imagens aqui. Está vendo? Então, assim. O aspecto é interessante. Aqui dá até para você virar uma janela independente. Está vendo a propriedade? Ela está independente da janela principal. Do Chrome, no caso. E, por último, aqui é mais ou menos o programa como ele roda. No terceiro anúncio, que foi esse aqui, o de hoje. Eles mencionaram o Construct 3 para celular. E aqui é onde eu vejo os maiores problemas e quase nenhuma solução. A começar porque não vai rodar nos sistemas operacionais do Mac, nem do Linux, nem próprio do Windows. Vamos colocar assim. Ele vai rodar exclusivamente para o Chrome. Se o Chrome roda em qualquer plataforma, por exemplo. Se o Chrome roda em Windows, você vai poder utilizar. Se o Chrome roda em Linux, também. Mas você não vai poder utilizar o Safari. Você não vai poder utilizar o Firefox. Você não vai poder utilizar o Internet Explorer. Eles mencionaram que o Firefox é o que está mais perto. Falta apenas duas características para poder rodar. E eles não mencionaram nada sobre o Internet Explorer e do Safari. Que apenas a Apple bloqueia. Causa problemas. Então, você pode ver aqui rodando no Nexus 9. Como é que vai ficar. Aqui para celular. Tipo assim, que funcionalidade que faz sentido você usar isso aqui? Basicamente nenhuma. Pelo menos eu não consigo enxergar a pessoa tentando programar em uma tela desse tamanho aqui. No caso do Nexus 9, um pouquinho maior. Dá até para você fazer algumas coisas. Dá para você ver pelo menos a programação por completo. E ali o menu também. Agora para celular, você vê que é uma porcaria. Porque é pequeno demais. Então, você vai ter que ficar arrastando uma coisa para o lado e para o outro. E para te falar a verdade, tem que ser uma emergência mesmo. Para eu poder precisar utilizar. E aí ele mencionou um pouco sobre o aspecto de outros navegadores novamente. Que ele fala que não vai ser possível. No caso, ele mencionar a Apple. Porque a Apple tem várias restrições. Então, não vai. E sobre o Firefox que já está perto de estar pronto. E aí, por final, ele menciona para publicar para celular. E ele fala que vai fazer algumas modificações. Para o aspecto de publicar para celular. Mas não mencionou nada de você poder publicar diretamente para o Android Studio. Ou mesmo para o Eclipse. E nada em referência a Apple. No caso, se você quiser colocar na Apple Store. Então, assim. Muita gente reclamou. Se você lê os comentários, muita gente reclama. Entendeu? Outros até falam bem de certa maneira. Eu falo o seguinte. A gente vai ter que esperar para ver. Eles falaram que semana que vem vão estar trazendo mais coisas. Na verdade, eu gostaria de ver ele rodando. Mas eles falaram que o beta só sai em abril. Então, a gente vai ter dois meses para estar tentando entender como vai ser. Espero que eles coloquem alguns vídeos aí. Provavelmente, eles vão fazer promoções também. E vamos ver como é que a coisa vai rolar. Como eu mencionei para vocês anteriormente. Eu e o William do canal Polar Games. Estamos fazendo um curso. Onde a gente vai estar mostrando como fazer. Entre oito e mais jogos. Inicialmente, a gente vai lançar seis ou oito. E aí, cada semana ou mês, depende. A gente vai lançar um mais. E vamos ver como é que vai ser a necessidade. A gente vai estar lançando mais vídeos para falar do curso também. Entendeu? E para você que ainda não fez o curso inicial da plataforma. E se estiver interessado. Vou colocar o endereço aí. Eu vou colocar o endereço aí nos comentários para você que quiser participar. Como eu falei, já tem quase 6.200 estudantes. Esse curso aqui, na realidade, a gente não vai refazer o curso de plataforma. Porque já tem feito e já tem muita coisa na internet. Só isso aqui, por exemplo, são oito horas de curso grátis. Então, nos oito jogos que nós vamos fazer para o próximo curso. Vai cobrir várias coisas. Jogos 2D. Jogos educacionais. E jogos de física. Então, a gente vai estar trazendo mais coisas para vocês nos próximos vídeos. Então, eu gostaria de convidá-los a estar fazendo esse curso aqui. E também quem estiver interessado em exportar para jogos de celular. Eu tenho outro curso também, que é esse aqui. Exporte seu jogo para mobile. E também, eu até coloquei uma promoção no meu próprio site. Que é, se você quiser se matricular no curso, eu vou estar dando três templates do Construct 2. Eu acabei de atualizar. Eu coloquei esse Bubble Rescue aqui com sete fases. É bastante interessante. Eu coloquei aqui, esse também aqui, do Brain Games, Cockroach Smasher. Um jogo de matemática e o Fruit Smasher. Então, você vê que tem uma porrada de template aqui já para você escolher. Então, é só você clicar nesse botão aqui. Ele vai te mandar para o PagSeguro. Você compra e me manda. Quando o PagSeguro aprovar a compra, aí é só você me dizer os jogos que você vai querer. Os templates eu mando para vocês. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam apreciando os vídeos que eu estou fazendo. E deixe aí nos comentários quem tiver uma pergunta. Nos próximos vídeos eu vou estar sorteando um template. Se você ainda não está participando, é só você ir lá no meu canal. Que eu vou estar sorteando um template do Construct 2. Entre outras coisas também. Vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima.